Voltamos, e aí tudo bem com você meu amigo? Tá chegando agora, então você chegou na hora certa. Presta atenção, porque eu convido neste momento a doutora Natália da Sorridentes Cascavel pra falar um pouquinho mais sobre qualidade na sua mastigação, qualidade do seu sorriso. Doutora Natália, seja bem-vinda ao Brasil Urgente Regional. Boa noite, Jean, e boa noite pra todos que estão nos assistindo. E se você ainda não conhece a Sorridentes, eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Sorridentes foi a primeira franquia odontológica do Brasil e é uma clínica com certificação e reconhecimento internacional. Sua história começou há 27 anos e hoje conta com mais de 500 clínicas em 21 estados do país, com dentistas qualificados, atendimento humanizado, pra fazer você sorrir com vontade, liberdade e alegria. Deixe a Sorridentes trazer o seu sorriso de volta e tenha uma vida ainda mais repleta de conforto e felicidade. Nós estamos localizados na Avenida Brasil 5481, no centro de Cascavel. Tá aí, obrigado então, doutora Natália, pela sua participação e o recado dado aqui na tela do Brasil Urgente Regional. E por falar em tela do Brasil Urgente Regional, Vinícius Machado pra dividir tela comigo pra falarmos a respeito do feriadão. Vinícius, olha, serviços essenciais aí, tô sabendo, que serão mantidos pela Prefeitura de Foz. Mas detalha pra gente aí o que será mantido, o que abre, o que fecha aí no 7 de setembro. Pois bem, Jean, olha, nesse feriado do dia 7 de setembro, todas as repartições públicas não vão funcionar. Elas voltam a atender normalmente já nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Entretanto, o que que segue ainda e serviço essencial funcionando? Os serviços de segurança, no caso, guarda municipal e também do Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu, Foz Trans, vão funcionar normalmente. Isso não muda. As unidades básicas de saúde vão permanecer fechadas, lembrando que são 29. Quem precisar de atendimento de saúde vai ter que procurar tanto a UPA Walter Cavalcante, no bairro Morumbi, ou a UPA João Samec, no Jardim das Palmeiras, e até mesmo a unidade básica de saúde Patriítalo, que funciona 24 horas. O centro de especialidades médicas e os centros de especialidades ondotológicas não vão funcionar. O SAMU vai funcionar normalmente pelo telefone 192 e o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu também vai atender normalmente. Com relação à coleta de lixo, a coleta regular funciona normalmente, mas a coletiva não vai funcionar. Então, não deixe o saco da coleta seletiva para fora de casa. Recolha e coloque no dia seguinte. Jean? Obrigado, Vinícius Machado, pela sua informação. E a gente já vai caminhando para o final do nosso Brasil Urgente Regional. Lembrando, né, que semana começou, é aquela energia toda. Tem gente que fica meio assim, né, mas vamos animados por aqui, claro, com muita energia positiva, trazendo informações para você. Lembrando que na sequência vem o Jornal Tarouba, a segunda edição. Eu volto amanhã, uma da tarde, aliás, 10 para uma, né, com o tempo quente, e também 5h40 com o Brasil Urgente. Para encerrar o nosso programa, imagens do lado de dentro do Terminal Oeste de Cascavel, onde logo mais você vai acompanhar informações no Jornal Tarouba, a segunda edição. Grande abraço para você e até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Brasil Urgente, oferecimento.